Nós estamos na última presa carnavalesca do Yacht Club de Terezina, o Baile do Havaí. Acontece nesse momento, nós estamos aqui no salão, muita gente bonita aqui. É uma tradição que acontece há quase 40 anos. Chegando aqui no camarote, aonde a gente vai encontrar com o presidente do Yacht Club, com o vice-presidente, que na verdade é comodórios que a gente chama, o doutor Gilson Vasconcelos e também o doutor Lourival. Doutor Gilson, é uma alegria, eu estou vindo ali do salão, muita gente aqui, as pessoas felizes, é a última pré-carnavalesca, é a sensação do dever cumprido, doutor Gilson? Realmente, Mariana, é a sensação, a festa super colorida, as pessoas muito felizes, alegres, no ambiente seguro, estamos todos em parabéns, nossa diretoria, sócio do Yacht, essa parceria que nós temos com o programa Abre Alas com o Mariano Marques, que realmente divulga para esse Piauí todo o nosso grande evento que é as prévias do Yacht. Doutor Lourival, fala para a gente aí, é um momento de celebração, é um sucesso, as prévias carnavalescas do Yacht Club de Terezinha, não é isso? Como dizem os nossos longas, cada vez melhor. O Yacht a cada dia prospera, a cada dia revitaliza, a cada dia traz seus sócios de volta, aqueles que não vinham mais aqui, de repente conheceram o novo Yacht, voltaram ao Pai de Sempre. E vocês nasceram ouvindo falar na tradição dos bailes do Yacht Club de Terezinha, não é isso, Damar? Com certeza, aqui é primeiríssimo, é que todo ano aqui é impertível, o baile do Yacht. Fala para mim, Júlia, a juventude se junta aqui, as pessoas vêm, é um encontro que vocês marcam aqui, não é isso? É a primeira vez vindo aqui, mas eu estou adorando. É uma festa bonita, animada, né? E é uma tradição de Terezinha. Muito bom aqui, estou adorando. Estou aqui com o Raul e com a Adriele, é uma noite legal, onde a gente encontrou os amigos, a pré-carnavalesca do Yacht Club, é uma grande festa, não é isso? Com certeza, nós acompanhamos as outras edições, o baile do azul e branco, do vermelho e branco, e agora com o baile do Havaí, a gente está gostando muito do ambiente, como sempre, o Yacht sempre vem melhorando a cada ano, seus pré-carnavais, e a gente está aqui com todo o prazer do mundo, acompanhando essa festa, com muitas pessoas bonitas, muita gente especial, então está de parabéns, muito bom. É uma tradição já, essa festa, isso existe há mais de 40 anos, você já não tinha nem nascido, essa festa já existia. Como é que você vê esse momento, seu pré-carnaval do Yacht Club de Dereza? É um momento muito importante, inclusive para a cidade, porque é tradição já, então é legal ter várias pessoas bonitas, uma festa linda, lotada, então é isso, que todo mundo está se divertindo, e que mantenha essa tradição por mais e mais anos. Olha quem que eu encontro aqui, Luzia Amélia, essa grande bailarina, essa mulher que entende da dança do Piauí, aqui curtindo a pré-carnaval do Yacht Club de Dereza. Bela festa, né, Luzia? Nossa, Mariana, é a primeira vez que eu estou vindo para esse pré-carnaval, para esse pré-carnaval, eu estou adorando, uma energia super positiva, muita gente bonita. Estou feliz carnaval para ti. Obrigada para você também. Obrigada.